O que eu disse é, vai fazer você voltar atrás Mas o culpado fui eu, o errado fui eu Por quem eu perdi, o amor não me abriga, me abriga Se querem me morrer, eu deixo Mas antes quero só mais um beijo Se querem me morrer, eu deixo Mas antes quero só mais um beijo Se querem me morrer, eu deixo Mas antes quero só mais um beijo Não mais um beijo, não mais um beijo Não mais um beijo, não mais um beijo E bota lá os joguejões Não mais um beijo, não mais um beijo Não mais um beijo, não mais um beijo Por quem eu perdi, o amor não me abriga, me abriga, me abriga, me abriga, me abriga, me abriga, me abriga Mas antes quero só mais um beijo Se querem me morrer, eu deixo Mas antes quero só mais um beijo E bota lá os joguejões 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 porque você me deixou aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho, porque você me deixou da solida, vocêも tem coração, porque você me deixou aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho,調ar o nome da rotulete e filho, porque você me deixou da solida, você não tem coração. Eu quero te amar e ser feliz Eu quero te amar e ser feliz Eu quero te amar e ser feliz E aí